O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do Céu E por não te ver como desejaria te ver com os olhos da fé Por isso Ele coroa a tua imagem, Maria, os seres a Mãe de Jesus Os seres a Mãe de Jesus de Nazaré Como é bonita uma religião que se lembra da Mãe de Jesus Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus, ah, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior Aquele que lê a Palavra Divina Por causa de Nosso Senhor Já sabe que o Livro de Deus nos ensina Que só Jesus Cristo é o Intercessor Porém se podemos rezar pelos outros A Mãe de Jesus pode mais Por isso te pedimos em prece, ó Maria Que leves o povo a Jesus Por que te levar a Jesus Porque de levar a Jesus Entendes mais Como é bonita uma religião Que se lembra da Mãe do Senhor Mais bonito é saber quem tu és Não és Deus, ah, não és mais que Deus Mas depois de Jesus o Senhor Neste mundo ninguém foi maior 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 Neste mundo foi maior Neste mundo foi maior Neste mundo foi maior